Olá, eu sou o Afonso Alves e hoje vou ler o livro Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Os Mosqueteiros e os Guardas do Cardeal No dia seguinte, D'Artagnan dirigiu-se ao velho convento e esforçou-se por não apelar o nervosismo que estava a sentir. Estava prestes a enfrentar não um, mas três dos melhores espadachinhos de Paris, se não de toda a França. Vier-te com eles e pedir-lhes que me perdoassem, pensou. Ah, todos estavam à sua espera. Estás sozinho? Perguntou. Não trouxeste um padrinho? O padrinho era alguém que estava ao lado de um cavalheiro, num duelo, e se certificava de que a luta era justa. Não conheço ninguém em Paris, disse D'Artagnan. Mas sei defender-me. Lamento ter de matar um homem sem amigos, disse Atos. Eu pedi a dois amigos que fossem meus padrinhos, mas parece-me que se atrasaram. Foi então que Portas e Aramis se juntaram a eles. Estão atrasados, disse Atos, e tu estás adiantado, gritou D'Artagnan na mesma altura. O quê? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Em breve a situação estava esclarecida e D'Artagnan e Atos enfrentaram-se no seu duelo. Mas as espadas de ambos mal se tinham tocado, quando vários guardas do cardeal se juntaram a eles. Larguem-se, espadas, gritou o chefe. Um homem chamado Jusako. Sabem muito bem que os duelos em públicos são proibidos. Vou prender os quatro. A não ser, é claro, que queiram lutar contra nós. Os três mosqueteiros sabiam que o senhor de Tréville jamais os perdoaria se fossem presos. Eles são cinco e nós só somos três, susserrou Arto. Mas não temos outra escolha, temos de lutar. Desculpem, disse D'Artagnan, nós somos quatro. Mais um mosqueteiro, disse Portos. Talvez não, replicou D'Artagnan. Mas tenho o coração e a alma de um mosqueteiro. Não vou abandoná-los. Então vamos a isso, rapazes, gritou Atos. O som das espadas a bater umas nas outras encheu o pátio. D'Artagnan, feliz por estar a lutar ao lado dos mosqueteiros reais, moveu-se com a velocidade e fúria de um tigre. Os guardas não sabiam para onde se virar. A espada de Aramis atravessou um dos seus opositores. Atos e bordas foram atingidos no braço e Atos no ombro. Mas isso foi-lhes lutar, ainda com mais vontade. Por fim, Jussac ordenou que parassem. Tinha sido furido por D'Artagnan e já perderam o homem. Não queria perder mais. Derrotado, ele e os outros guardas abandonaram o pátio. Os três mosqueteiros juntaram-se em volta do seu novo amigo e perguntaram-lhe como se chamava. D'Artagnan respondeu. Posso não ser ainda um mosqueteiro, mas sou o vosso amigo e um companheiro leal. Um por todos e todos por um, disseram os três mosqueteiros e os quatro homens ergueram as espadas.